Oi, meu nome é Carolina Queiroga, eu sou farmacêutica e eu conheci o curso de nutrição e fitoterapia da GANEP através da internet, eu estava procurando um curso de especialização nessa área, porque eu tenho mestrado em ciência de alimentos e eu gosto muito da parte de nutrição e de fitoterápicos e eu encontrei através de pesquisa na internet e eu me deparei com um curso muito bom, foi uma experiência ótima para mim, com total apoio dos professores, o material didático perfeito, a orientadora para fazer o trabalho foi simplesmente perfeita também e eu fiquei muito satisfeita e isso teve um impacto muito bom na minha carreira. Eu trabalho como farmacêutica num posto de saúde, numa UBS, aqui na cidade de Manaus e eu lido muito, eu faço parte de um programa que atende muitos pacientes diabéticos e com hipertensão e eu pude colocar em prática as coisas que eu aprendi no curso para melhorar o tratamento medicamentoso desses pacientes. Então, eu tenho relatos de pessoas que eu entrei com medidas fitoterápicas e a pressão não abaixou, o diabetes diminuiu, então eu sempre estou tendo esse retorno dos pacientes, converso com eles bastante. E se eu recomendaria o curso do GANEP para outras pessoas, com certeza sim. É um curso maravilhoso que eu aprendi muito, foi bom não só para minha carreira, como eu já falei, mas principalmente para minha vida como profissional e pessoal também. Fiz amizades e foi um enriquecimento maravilhoso para mim, uma experiência que eu nunca vou esquecer.